Te esquecendo por fora, te amando por dentro Todo aquele modelo beijando na boca sem ter sentimento Só pra machucar você Mas quem me vê assim nem vê Que essa felicidade na realidade é só um teatro E quem bebe comigo tá mais que sabendo que eu tô um bagaço E que eu tô sem ninguém Mas é que eu desfaço bem Tem mais saudade do que algo no meu corpo Ai, essa cara de orgulho eu não aguento mais Tô aprendendo é na base da pancada Que sentimento não apaga Tem mais saudade do que algo no meu corpo Ai, essa cara de orgulho eu não aguento mais Tô aprendendo é na base da pancada Que sentimento não apaga com cachaça Essa felicidade na realidade é só um teatro E quem bebe comigo tá mais que sabendo que eu tô um bagaço E que eu tô sem ninguém Mas é que eu desfaço bem Tem mais saudade do que algo no meu corpo Ai, essa cara de orgulho eu não aguento mais Tô aprendendo é na base da pancada Que sentimento não apaga Tem mais saudade do que algo no meu corpo Ai, essa cara de orgulho eu não aguento mais Tô aprendendo é na base da pancada Que sentimento não apaga Tô aprendendo é na base da pancada Que sentimento não apaga com cachaça Valeu, seu pai!